Vida de negra Vida de negra é difícil, é difícil como o quê? Vida de negra é difícil, é difícil como o quê? Meu amor, eu vou-me embora, nessa terra vou morrer O dia não vou mais ver, nunca mais eu vou te ver Vida de negra é difícil, é difícil como o quê? Vida de negra é difícil, é difícil como o quê? Vida de negra é difícil, é difícil como o quê? Vida de negra é difícil, é difícil como o quê? Eu quero morrer de noite, na tocaia me matar Eu quero morrer de açoite, se tu negra me deixar Vida de negra é difícil, é difícil como o quê? Vida de negra é difícil, é difícil como o quê? Meu amor, eu vou-me embora, nessa terra vou morrer O dia não vou mais ver, nunca mais eu vou te ver Vida de negra é difícil, é difícil como o quê? Vida de negra é difícil, é difícil como o quê? Vida de negra é difícil, é difícil como o quê? Vida de negra é difícil, é difícil como o quê?